Amigos e amigas da Nova TV, canal 14. O telespectador acompanha imagens do nosso Raul Maxuema. Mais uma colisão nesse trecho. A gente vem acompanhando diversas colisões nesses locais. Por isso a gente pede aos motoristas que tenham o máximo de atenção exatamente nesse ponto. São acidentes em cima de acidentes, pessoas feridas, pessoas, enfim, sequeladas. E as autoridades precisam ver se fecha essa entrada ou então melhore a sinalização. O que não pode é a população ser refém desses acidentes que vêm ocorrendo no local. Virou uma questão de saúde pública. O telespectador deve se lembrar que nós tivemos, inclusive, há tempos atrás, em que estudantes realizaram manifestação em função de atropelamento de uma jovem. Isso tem bastante tempo. Mas você que está assistindo a Nova TV deve se lembrar dessa situação. Então a gente pede às autoridades a fim de rever, estudar e trazer informações técnicas significativas a fim de que a população possa entender se realmente a sinalização é ou não adequada no local. Prima TV, Marconi, dois veículos envolvidos na colisão. Existe uma senhora que está no banco do carona e no momento da colisão sofreu um impacto forte, batendo com o seu rosto na parte frontal do veículo. Ela está sendo atendida pelos profissionais de 6GMM, será colocada em uma maca e posteriormente conduzida ao interior da ambulância. O ocupante do veículo da frente, o saveiro, nada sofreu, apenas avalias em sua lataria. É um local onde os acidentes são comuns, Marconi, como você colocou a princípio. E nesse momento, três viaturas do Corpo de Homeiros se encontram aqui fazendo o socorro dessas pessoas que estão envolvidas nessa colisão e também cuidando do trânsito. E nesse momento, três viaturas do Corpo de Homeiros se encontram aqui. O telespectador agora já tem imagens do nosso Motoni, em que uma senhora está sendo levada, conduzida até o Hospital Raul Sertã, imagens agora do Hospital Raul Sertã. Lembramos ao telespectador da Nova TV que o nosso telefone é o 2522-9058, o nosso WhatsApp é o 999-090701, e o nosso portal Nova TV é o www.novatvfriburgo.com.br. Nova TV é a nossa força, é a nossa voz à TV mais popular de Nova Friburgo.